Eu sou a cearense, do querido Ceará, e dessa terrinha, eu não tenho vergonha de falar. Do litoral Araripe, da Ibiapaba ao Apodi, de todo esse mudão, o Minhotá é bem aqui. O povo é de Cababom, e de Mui é bonita. Se tu não acredita, vem pra cá fazer visita. O povo aqui também é muito mangador, adora aplicar uma vaia, uma vaia, sim, senhor. Quando vê que certa coisa é uma mundiça, grita logo, e pra lá, sua carniça. Ceará, terra da luz, Ceará, terra do sol, não tem porra mais linda que o nosso arrebol. Ceará, terra do sol, Ceará, terra da luz, Ceará de São José, que a todos nos conduz. Ceará, terra do morro, e também do forrozinho, uma ruma de gente importante saiu aqui desse pedacinho. Nós já tivemos até mesmo um presidente, certo que não foram lá nos tempos mais contentes. Mas também não posso me esquecer do grande patativa, que mudou o mundo inteiro com a sua iniciativa, fazendo a poesia tão linda do cordel, que até hoje é imprimida e passada por papel. E o povo diz que cearense tem em todo lugar, mas que a bocada tudo junto, aí é é, vamos, corre aqui pro Ceará. E aí E aí E aí E aí